Oi gente, tô de volta. Hoje eu vim trazer um vídeo bem bacana pra vocês. Esse é o antes do cabelo. A gente vai fazer um retoque de progressiva. E a progressiva da vez é a progressiva da Let Me Be. Passo único, sem formol. Essa partezinha aí clara é onde eu fiz o teste de mecha, então deu uma desbotadinha. Olha a nossa bonitinha. Ela tem um cheiro muito gostoso. Ela tem manteiga de carité, gente, na composição. Ela tem proteína de trigo hidrolisada, tem queratina hidrolisada e tem o colágeno hidrolisado, tá? E o ácido lático e a carbocisteína também na composição. O teste de mecha tem que ser sempre feito, tá gente? A empresa pede pra fazer o teste de mecha e depois de 5 dias fazer o procedimento, tá? Aí nesse caso eu fiz o teste de mecha no mesmo dia, observei a mecha, o cabelo como ficou a estrutura e aí deu tudo certo, eu resolvi fazer, tá? E tô gravando pra vocês. Essa é a forma como eu costumo trabalhar, tá? Como é um retoque de raiz, só a raiz mesmo cresceu, então eu tô aplicando o produto somente na raiz crescida, tá? Ó, eu puxo um pouquinho pra baixo. Eu dou uma leve esticada com o pente pra dar uma puxadinha um pouquinho pra baixo, mas eu não vou passar no cabelo inteiro porque o comprimento dele já tá liso. Então eu não quero saturar ele de químicas, então é sempre bom a gente ter essa percepção, tá? Se é retoque de raiz, eu vou fazer o retoque de raiz, dar uma puxadinha de leve. Não precisa levar pro comprimento inteiro pra você não saturar esse cabelo, porque senão depois você vai falar assim, ai, quebrou meu cabelo, ai, não gostei, a progressiva detonou meu cabelo. E na verdade não é a progressiva, foi o mau uso da progressiva, tá? Aí ó, a gente vai deixar uma hora de pausa. Tá? Após uma hora de pausa, eu vou retirar 100% do produto, tá? A marca pede pra retirar 100%, então eu tô seguindo o que a marca pediu. A pausa varia de 40 minutos até uma hora e meia, tá? Como é um cabelo que eu já conheço, faz comigo há seis anos, então eu deixei apenas uma hora. Ó, após o enxágue, agora eu vou secar 100%, vou dividir o cabelo e vou começar a pranchar. Agora é a hora da prancha, essa é a parte mais principal de todo o processo. Se você não caprichar na prancha, você não vai ter um alisamento 100% garantido, tá? Então, vamos lá, forcinha nessa mão e capricha nas pranchas. Eu sei que muita gente pergunta, ah, quantas vezes você prancha o cabelo? Gente, eu vou observando, mas geralmente de 10 a 15 vezes, tá? Eu sempre vou observando quando o cabelo... Eu consigo perceber quando o cabelo já tá selado. Eu vou observando, mas geralmente de 10 a 15 vezes, tá? Eu também tenho um alisamento 100% garantido, tá? Eu também tenho um alisamento 100% garantido, tá? Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Já vou pedir aqui. E já pra deixarem o like. E aí Se inscrever no canal. Meu marido. E aí 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 gente, espero muito que vocês tenham gostado, porque eu estou apaixonada por esse resultado, olha esse brilho incrível, progressiva da LethmeB, passo único, sem formol, vamos ter consciência, gente, vamos sair do formol, formol faz mal pra saúde, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, beijos!